Blaze Cassino Online é dinheiro fácil ou é uma furada, uma cilada, um golpe? Eu gastei horas do meu tempo pesquisando, testando a plataforma para que você não perca o seu tempo fazendo isso. Eu trouxe todo o resumo do meu estudo sobre a Blaze para você nesse vídeo. Eu sou Ivo Ruiz e você está no canal Mais Águia deste YouTube, então seja muito bem-vindo à Consultoria Ruiz. A Blaze é uma casa de apostas online, é um cassino online, e ele vem se tornando muito popular nos últimos meses. Geral está falando dessa casa de apostas. E um dos seus jogos que mais caíram na graça dos apostadores brasileiros é o Crash, onde você pode multiplicar por várias vezes o dinheiro que você aposta. E se você gosta do nosso conteúdo, eu peço muito a sua ajuda, pois o YouTube está atrapalhando o crescimento do nosso canal, ele não está entregando nossos vídeos. Então, se você quer que eu continue trazendo conteúdo nesse canal e se acha relevante o nosso conteúdo, eu quero pedir para você deixar o like. Deixa o like aí, pois ajuda demais, demais, demais na entrega do nosso conteúdo. Dos estudos que eu fiz na Blaze, eu notei que é muito fácil você abrir uma conta e depositar dinheiro na plataforma. Ou seja, está muito claro que a Blaze quer que você comece a gastar o seu dinheiro o mais rápido possível. Assim que você faz o cadastro na Blaze, ou diretamente online, ou até por um cupom de algum influenciador que tem aí no YouTube, você ganha 100% de cashback, digamos assim. Você depositou R$100, você vai ganhar mais R$100, vai ficar com R$200 de bônus. Você depositou R$1.000, você vai ganhar mais R$1.000, vai ficar com R$2.000 de bônus. E aqui está o primeiro ponto, a primeira pegadinha da Blaze. Quando você coloca o dinheiro e ganha o dobro, ganha 100% em bônus, você não ganha esse dinheiro de fato. Você não pode sacar esse dinheiro daqui uma rodada, daqui duas rodadas. Não, você tem que jogar o bônus que você ganhou, mais o valor que você depositou, pelo menos 35 vezes. Ou seja, você tem que jogar 35 vezes, ganhar a maioria delas ou todas elas, para que então você possa sacar. Eu disse ganhar porque se você perder, você vai perder o dinheiro e não vai ter o que sacar. Ou seja, se você está pensando em abrir uma conta lá só para pegar esse dinheiro do bônus que você vai ganhar, já desiste dessa ideia, porque esse dinheiro, na verdade, é só um incentivo para você gastar mais, jogar mais e acabar se viciando no jogo. Um outro ponto é que as casas de apostas no Brasil não são regulamentadas. A Blaze não é brasileira, é de outro país, então ela não pode agir aqui no território nacional. Mas essa questão de apostas, eu sou a favor da liberação de jogos de azar, porque o governo faz jogos de azar. Tem a Mega Sena ali, a Loto Fácil, o governo faz jogos de azar, porque empresas não podem fazer também. Outro ponto é que a Blazer é uma empresa e como uma empresa, ela visa o lucro, ou seja, ela quer ganhar dinheiro. E aí eu vejo muitas pessoas dizendo que vão tirar dinheiro da Blazer, né? Através de robôs, robôs de sinais, estratégias mirabolantes, mas quem você acha que vai perder dinheiro? Débora, quem vai perder dinheiro? A Blazer ou o cara que está apostando? O apostador. A casa sempre ganha, pessoal, essa é uma regra no mundo dos cassinos. Então coloca isso na tua cabeça. Tu não vai tirar dinheiro da Blazer, até porque se todo mundo usasse essas estratégias e esses robôs de sinais e ganhassem dinheiro da Blazer, ela iria à falência. E outro ponto e muito importante é que jogos de azar, eles fazem as pessoas se viciarem. Por que isso acontece, né? Quando você ganha uma aposta ali na Blazer, na roletinha, no Crash, é liberado no seu cérebro dopamina. E este hormônio é muito prazeroso, é muito gostoso. Você vai sempre buscar ter novamente aquela sensação. Então você vicia naquela sensação que você teve ao apostar e ganhar e acaba sempre buscando mais e mais. Outro ponto aí pra você analisar é que a Blazer é um cassino online. Ou seja, todos os jogos são programados pela Blazer, né? Então nada garante que os jogos da Blazer não tenham alguma programação que garanta que a Blazer sempre vença. Pesquisando e conversando com amigos e familiares que apostaram na Blazer, eles comentam que quando você joga ali uma, duas, as primeiras vezes, você ganha e você ganha bastante. E isto é aquela dopamina, pra liberar dopamina no seu cérebro, pra você apostar mais, colocar mais dinheiro, e aí você acaba perdendo tudo. Porque as rodadas seguintes, eles comentaram que acaba perdendo, 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 sem parar até acabar todo o dinheiro. Agora vamos pra mais outra pegadinha da Blazer, tá? Que você tem que se atentar muito aí. O limite pra você sacar da Blazer diariamente é 10 mil reais, tá? O limite no mês pra saque é 50 mil reais. Ou seja, você tem aí um limite diário pra sacar de 10 mil reais, e no mês você pode sacar apenas 50 mil reais. E o limite máximo que você pode ganhar de dinheiro em um dia é 100 mil reais. Mas só que ela não tem limite para a perda. Não tem um limite ali, eu só posso depositar 100 mil, 200 mil reais num dia, eu só posso perder 10% do meu patrimônio no dia, 50% no dia. Não tem isso, tá? Você não tem limite pra perder. Ou seja, de nada adianta você ganhar ali 50 mil, 100 mil, 200, 300 mil reais em um mês, ou em um dia, alguns dias, se você não pode sacar esse dinheiro. Você só vai poder sacar 50 mil reais do valor, tá? No mês. E por que a Blazer faz isso? Ela faz isso porque com o dinheiro ali na plataforma, o seu vício em querer apostar, em querer ganhar mais, vai fazer com que você aposte o dinheiro que está na plataforma, né? Porque vai ter que ficar ali um mês, dois, três meses. E você apostando esse dinheiro, a chance de você perder ele é muito, mas muito alta. Outro ponto aqui que é sobre o jogo da roleta. Aquele lá que você pode escolher. Você vai cair no preto, vai cair no vermelho. E também tem a opção do branco ali. Muita gente acha que esse jogo é 50% de chances de ganhar e 50% de chances de perder. Mas não funciona assim. A opção do branco ali é aquela que faz a casa ter mais chances de ganhar em cima de você. Então, nesse jogo, a porcentagem correta é que você tem 43% de chances de ganhar. E a casa tem os outros 47%. E testando esse jogo da roleta, eu percebi que quando você ganha, né? Você aposta ali, apostas pequenas. Um, dois reais, três reais. Quando você ganha, você ganha muito pouco. Você ganha um real, por exemplo. E quando você perde, você perde muito. Você acaba perdendo muito. Acaba perdendo 20, 23 reais de uma só vez. E aí você vai lá, aposta dois reais, ganha um. Mas aí você, quando perde, perde 23 de uma só vez. Vamos entrar aqui comigo no site do Reclame aqui, que tem uma informação muito importante pra você, tá? A Blazer, ela está aqui na plataforma há uns três anos. Ela tem 6.743 reclamações, né? Quase todas foram respondidas, né? É um bom ponto aqui. Só que a nota nos últimos seis meses é de 5.4, de 10. Ou seja, é muito ruim. Nos últimos 12 meses, a mesma coisa, né? Em 2021, a mesma coisa. Ou seja, ficou menos pior nos últimos meses, né? E as principais reclamações aqui que a gente encontra é sobre saques, depósito por meio do Pix que não caiu, depósito não acreditado, me proibiram de realizar saque, né? Comprei o link, não, isso aqui é outra coisa. Não deixem retirar o dinheiro, né? Eles não deixam retirar o dinheiro. Reembolso, não estão fazendo reembolso e tal. Conta invadida. Vou dar a minha conclusão agora. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal e gostou desse conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, tá? Abaixa a tela aqui rapidinho. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Inclusive, se você quer que eu faça um vídeo testando na prática aqui, mostrando pra vocês como é o teste da Blazer, né? E até do robô da Blazer, que tem muita gente comentando aí, você já viu falar, Débora, do robô da Blazer? Já. Então, tem muita gente comentando, falem qual o próximo teste que vocês querem que eu faça, comenta aqui que eu vou fazer pra vocês. A conclusão é que eu não acredito que seja um golpe, uma pirâmide financeira, mas é uma casa de apostas, né? Isso não é um investimento, não é um lugar que você vai aplicar ali. Tem gente falando, ah, eu ganho todo dia 100%, coloco 100 e ganho 200 todo dia. Pessoal, isso não é verdade, porque se a pessoa fizesse 100% todo dia, em um mês ela era dona do mundo todo, com bilhões de reais, tá? Então, isso não é verdade. Se você quer se divertir, entrar, sabendo, colocar ali 50 reais, 100 reais, sabendo que você provavelmente, muito provavelmente, vai perder esse dinheiro só pra brincar. Assim como as pessoas fazem em Las Vegas, nos cassinos, ok, mas acreditar que isso aqui é investimento, que você vai ficar rico da noite pro dia, fazendo apostas, isso não é verdade. E as pessoas só vendem isso pra você acabar comprando o seu curso, o seu robô. E o último ponto que a Débora me lembrou aqui, é que as pessoas que mostram saldo grande na conta, esse dinheiro não foi bem com apostas, eles ganham com link de indicação. Eles colocam o link de indicação, fala assim, clica aqui e abre a sua conta lá, e quando você clica lá e abre a conta, ele ganha o dinheiro pela indicação. Então, fica esperto aí, porque não tem almoço grátis. Gostou do vídeo? Deixa o like, comenta aqui a sua opinião sobre a Blazer, e vamos voar!